Não é óbvio, eu vou embora da fazenda. Você não pode fazer isso. Mas é claro que eu posso. Eu já suportei milhares de coisas e não tô disposto a tolerar mais essa. Não, não, não fique me chantageando porque não vai conseguir. Não é nenhuma chantagem. Eu não quero mais saber de você, nem da processadora, nem de nada que tenha a ver com a minha vida nesta fazenda. Você não sabe o que diz. Pode ter certeza de que eu nunca estive mais seguro de tomar uma decisão. Eu vou viver a minha vida do meu próprio jeito. É, e pode ser que a Elisa não me aceite nunca mais. Mas eu também não aceito você como mãe. Eu não quero mais saber de você. Não, 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 você não pode ir, Damião. Damião, me escuta. Damião! Damião! Eu juro que se sair desta casa, não vai tornar a entrar jamais. Não se preocupe. Eu não penso em voltar. Agora eu entendo porque o meu pai te abandonou. A vida dele deve ter sido um inferno junto de você. Cala a boca! Adeus, mamãe. Maldita seja, Elisa Castanho. Amor que vive, amor que ama, amor que age. Este amor nunca morre. Mesmo sendo proibido. Eu te amo, estou forte. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Obrigado.